Tamo indo lá encher, ó, os dois freios funcionando, calibragem 4 minutos, 1 real. Aí tu paga aqui, ó, e começa a contar o tempo ali, ó. Ó o pai descendo, ó, desse dono, ó. Tchau. Eita, a bicicleta tá toda baleada, mas ela tá funcionando, cara. Tá cumprindo seu papel. Tem marcha, tem tudo. Tá encerrojada, tá toda lascada essa aqui, coitada. Vamos aprender? Vai, vem! Tô indo, peraí. Vai, começa. É só andar, pedala pra frente. Aí, já andou já, hein? Vai, vai, vai. Aí, ó, é pedalar, o segredo é o pedalar, que aí você consegue ficar de pé. O segredo é o movimento pra frente, que te segura. Aí, peraí, deixa eu amarrar o seu cadarço. Como é que eu vou amarrar com uma mão só? Deixa eu amarrar, vai, te segura aqui a câmera. Vai. Isso, dá o impulso. Uou, já conseguiu. Já conseguiu. Para, freia. É, mas ela breca muito rápido. Ah, você já conseguiu, cara? Você subiu e andou? Como assim? É, como é que eu faço pra freiar e não brecar tanto? É fraquinho, é só pegar a mão. Dá? Dá. É fraquinho. Pô, você conseguiu já. Já tá andando, já. Caraca, ele é rapidão. Grava, mãe. Hã? Tô gravando já. Vai. Já sai andando um pouquinho, porque o equilíbrio pra frente já vai te dar mais equilíbrio. É verdade. Vai andando. Vai que eu vou te ajudar. Isso, vai. 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 Aí, já tá andando, cara. Vai, vai. Pedala, pedala. Sai de perto do carro. Já pensou? Batendo o carro. Vai, impulso pra frente, vai. Fazendo uma rua sem saída aqui. Eu acho que é melhor sair pra baixo, porque aqui tá subida. Vai, é só pedalar. Isso. Eita, quase. Vamos pra baixo agora. Deve ser mais fácil. Deve ser. Aê, vai. Pedala. Cuidado. Só ficar sem merda que dá certo. Aí, conseguiu, cara. Tá pedalando a milhão já. Show de bola, hein. Ah, já tá abusado, já. Vai. Vai mais, que eu quero que você pegue confiança. O ano era 2013, e você nem um ano tinha ainda. O Caio lá na frente de bicicleta, e você na cadeirinha, e você nem imaginava, né, que hoje nós estamos aprendendo a andar numa bicicleta. O Caio já sabia isso, eu já tinha ensinado pra ele, e hoje é o seu dia. Eu estarei na vida de vocês ensinando, passando tudo que eu sei, acompanhando o crescimento, e fazendo com que a vida de vocês se torne cada vez melhor, que vocês tenham cada vez mais habilidades, experiências e possibilidades nessa vida. Eu e sua mãe cuidaremos de vocês pra tudo sempre. Que esse seja um vídeo pra marcar o momento em que você aprendeu a andar de bicicleta, que ele represente um ponto de evolução na sua vida. Teremos muitas outras oportunidades de aprendermos juntos, e nós estaremos sempre aqui pra ajudá-los, auxiliá-los, ensiná-los e aprender com vocês. Nossa missão aqui na Terra é lançá-los para outros patamares, e que vivam cada vez mais felizes, que sejam cada vez mais relevantes no mundo, que necessitem de pessoas verdadeiras. Te amo, beijo. Te amo, beijo.